Não dá, pega lá, pega lá, pega lá, pega todas, pega, 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 pega. Que bom é ele, pô! Eu faço, eu vou turiar o Mustang, quer dizer. Nossa, que bom! Pô, que ratão! C Money. É bom! O brightly, aéreo! Doente! Doente! Como é que vocês estão? Eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje, galerinha, está muito top. Hoje a gente vai passar 24 horas aqui em Furnado na Fazenda do Estar da Resente com os maiores youtubers agro do Brasil, tá bom? A gente vai mostrar o dia inteiro para vocês como funcionam as coisas aqui, gravações, montarias em turos, várias coisas, tá bom? Mas antes disso, arrebenta o botão de se inscrever e deixa o like. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, galera. Lembrando que tem vídeo todos os dias aqui para vocês, às 11h15. Cheguei aqui já na casa do menino, o homem é bruto. Nossa, só tem de mim, quem tem? Está doido, hein? Está rico só de mim. Aqui tem a carta. Aqui, você acorda de manhã, não acordou aqui agora. Primeira coisa que você faz? Primeira coisa que eu faço quando eu acordo, escovo os dentes bem rapidão e vou tratar primeiro das galinhas com mim. Olha o tanto de mim que eu tenho. Nossa senhora, que é fartura, hein? E é um baldinho desse de mim por dia, Pepe. Então joga aí para as galinhas, elas come? Ué, claro, hein. Cote, 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 cote. Cote, 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 cote. Depois de tratar dos galinhas, está ali, trata dos bois de rodeio dela. Esse aqui já chega mais perto, porque ele é mais tranquilo. E tem uns lá no fundo, daqui a pouquinhas, velho. Os cavalo também já come junto. Esse aqui é o Apolo. Aí de lá é a bolinha. Olha o boizão, velho. Tem que tratar. Passa a mão nele, Pepe. Esse aqui tem o fuscão preto. Eita, filho de um fuscão preto. Esse aqui tem o fuscão preto, vem. Aqui, ó, vem. Vem, 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 vem. Vem, boiado, vem. Olha os bois vindo lá. Vem, boi, vem, vem, vem. Aí já chegou o resto para comer. Esse aqui é o fuscão preto. Esse aqui é o fuscão preto. E hoje o Henrique vai montar nele. Hoje tem um desafio do Henrique Brazão contra o fuscão preto. Ele vai montar no pó bremo. Está com medo do pó bremo? Porque o pó bremo é pior? Ah, não sei. Eu acho o fuscão mais ruim. Mas ele quer no fuscão, então. Esse aqui é o fuscão preto e o pó bremo é o chumbado. É. Aqui pega mais, boi. Pega mesmo? Por quê? Ó. O fuscão. Cuidado, sabe? Ele parece meio touro miúra esse fuscão preto, não parece? Não, mas aquele lá é mais bonito, não é? É, os dois é bem bonitão. Que lá pro bremo. Pro bremo. Hoje está, só de boi aqui. Você tem uns 100 mil reais para lá, né? Está doido. Cara, está estourado na internet, né? Tem mesmo. Confia. Vou soltar, está. Fuscado. Pode soltar o áudio? Ficou. O pior já pulou no mato. Como a turma aqui, às vezes, acorda um pouquinho mais tarde, uma ressaca feia que esse trininho... Feia. Já acorda na hora do almoço. E aqui está tendo hoje uma macaxeira, feijãozinho ou frito, arroz. Bananas fritas. Eu vou mostrar para a turma. Oh, quem está aqui? E aí, meu Pico, como é que você está? É o tubarão da Shopee. Tubarão da Shopee. E toda turma tem que ter um churrasqueiro, né? E o nosso não podia ser outro. Marco, Brasil, filho. Carneirinho para nós aqui, né? Está arrumando carneirinho aí. A rocha nele. Está doido. Agora nós vamos para a parte de mais gosto do dia, né? A gente acorda... A gente acorda mais na hora do almoço mesmo aqui, o povo. Então nós já vamos almoçar. Morrendo no fono, né? Oi. Que bom, hein? Ó. Ó, está o ouro. Oi. Bom, mano. Ó, Arcon. Quero te parabéns. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse vídeo é importante porque duas pessoas que sem elas não seria possível esse encontro estar acontecendo. Essa aqui é a Lilislaine, mãe do Starling. E essa aqui é a minha avó que me adotou o trem mais lindo do mundo. Manda um beijo aqui, vó. Trem chique. E o almoço hoje, o que tem aí para nós? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Tudo um pouco. Vai ficar uma delícia. Deixa eu deixar agradecimento aqui no vídeo para vocês duas. Muito obrigado, viu, pelo convite. Foi recebeu a gente, bom filho aqui em casa. Obrigada. E pode voltar mais mesmo, vó? Pode. Pode ir. Pode morar aqui com a nós. Trem chique. Os meninos já estão arrochando, né? Olha a abelha aí. Fala, Tânone. E aí, pra... Aqui a turma já vai arrochando, já, ó. Arroz, feijão, ovo e o pau torando. Olha só que trem gostoso. Os meninos já estão arrebentando. Ó, fenômeno. Henrique, Starling. Todo mundo já rompendo. Zeneto. Zeneto como, tá? Acabamos de almoçar aqui. A turma já está na lomba. Eu estou daquele jeito, viu, Pepe? Precisa tomar um banho, véi. É mesmo, né, Nico? Você não toma banho de jeito nenhum. Você é ruim de banho, hein? E aqui, galera, que a gente faz assim, nós grava. O Henrique está ali editando. Vira aqui. O quê? Desde que dia que ele foi que ele não toma banho? Ele não tomou banho de dia nenhum. Desde onde? Meu Deus, esse homem, ele não vendeu banho. Ele financiou umas 10 vezes. Oba! 5, não, é 10. É uma palavra muito forte. Isso foi muito forte. Ô, meu, eu acabei de almoçar. Eu vou vomitar, véi. Ô, véi, eu vou vomitar, véi. Nossa, olha o seu. Será que dá para fazer? Dá, não dá? Dá, ué. Bora. Come on, baby. 3. Olha o homem. Serviu o exército. Vai, vai, vai. Serviu o exército. Não era 10, não, mano? Fala para lá, vão, fala. Fala para lá, vão, fala de novo, fala. Tomar um banho, aproveitar logo o batidão, já chega suê. Já lava o prato para nós, então? Ah, não, você também está com o trabalho que não fiz. Você vai tomar banho? Vou. Fechou, então. Depois você volta aí que nós vamos gravar uns vídeos, tá? Então, tá bom. Você leva o prato para lá depois? Para nós? Então, tá bom. Mãe, você foi tomar um banho e é o seguinte, tem uma cobra de plástico, na hora que ele entrar no banheiro, que tal nós jogar a cobra lá dentro? Você vai pular de lá, tem que tomar cuidado, tem que não sentar nela, né? Ô, Zé, 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 Zé. Tá aí, cadê, vó? Estou lá no banco, que é vó, faz daqui, ó. Vai lá no banco, dá o banco. Lá no banco, pega lá, pega lá, pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Cata o banco, cata o banco, cata o banco, anda rápido, moço. Que coisa é essa, pô? Agora, vai usar de desculpa para não tomar banho, porque vim uma cobrinha. Ô, você não presta não, velho. Não, moço, pela boca. Boa, Zé, já começou as armadas. Ô, gente, vocês armaram isso, velho. É igualzinho, mano. Mustangão, velho e falado. Vocês não viram aqui no canal há muito tempo, o Star está aqui fazendo um... Dando um trato, entendeu, Star? Puta merda, olha aí, olha aqui. A bucha que está, o cabelo do seu cavalo. Por que você não tem culpa? Por que é o morcego aí? Ah, não, dá um trato no cavalo, é noizinho. Se você está achando ruim, vem cá e vai matar o Mustang. Gente, isso aqui é a Cristal, isso aqui é o Mustang. Olha a grossura do bichinho, olha. Pinch horse. O que você achou dele lá, Bê? Ah, ele é grosso, hein. Vamos dar um golopinho nele? Vamos, hein. Não, não é assim, vamos não. Ah, não, por que não é assim, vamos? Aqui não, hein. Por que? Quem manda aqui, ó? Quem manda aqui é eu? Quem manda é eu? Você vem aqui mesmo para ficar... Para ganhar desafio, eu sei que você perde toda hora. Ah, não, tá. Vamos, sei lá, o Mustang, vai? Vamos. Muta na questão assinada aí, deixa eu ver. Vai, vem. Vai, pode ir. Ah, mas você montou de levinho. Nossa senhora! O que você não põe? Você pulou por quê? É, começou a pular, amor. Carra nela. Você não é do Goiás? Eu ia ficar ali, amor. Ele caçou o pau ali para segurar e não deu um pulo, mano. Caçou o pau para segurar, lá ele. Lá ele. Lá ele, mil vezes. Enquanto isso, um dos melhores caras do Brasil aqui. Ele comeu, não, ele acordou, comeu, dormiu, acordou, ele está comendo e está tomando uma. Não tem mais nele, não. Vai, Lu. Gente, você vai falar que não liga para os cavalos dele. Eu vou fazer um trem aqui agora, que capaz de ficar bravo comigo. Olha esse aqui, olha. Vou turiar o Mustang aqui agora. Você falou que não liga para os cavalos, vamos ver, velho. Meu Deus do céu. Vai ficar parecendo uma égua, Pepe. Mano, ele vai ficar muito grilado, porra. Dizem que não liga para os cavalos. Nossa, velho. Você sabe que isso vai dar merda, velho. Vai dar merda, Pepe. Azul dele. Ele falou que não liga para os cavalos. O que é que tem, moço? Ele falou que não liga para os cavalos. Ele botou tudo. O turiar é tudo aqui, olha. Nossa senhora, velho. Hoje, eu cortou? Tudo. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai vir lá. Vixe, velho. Oi, Staley, vamos fazer uma peruquinha para você? Vamos fazer uma peruquinha. Você vai ficar bravo? Não. Ele ficou mais bonito sem cabelo? É mesmo? Então, vamos cortar o da cristal. Nossa, eu estou aí não, né, filho? Por quê? Porque ele é égua aí. O que tem aí? Tem que cortar o cabelo de cavalos. Mas lá em Minas é o contrário. É o contrário. É com aquele rapaz do cavalos. Eu recebi uma proposta nele, eu vou vender ela. O cara já viu ela assim, cabelo grande. Aí não pode. Se eu cortar, você vai ficar bravo? Eu não, mas o cara que vai querer comprar ela vai ficar bravo. Aí você resolve com ele. Se você quiser cortar, pode ser mais seu, né, amigo? Nossa, mas vocês cagaram aqui também, hein? Ah, não cadi só, ué. Vocês porra, mas essa... Opa, que ele ligava. Opa! Isso também, quem é isso eu peguei? Pegou os dois. Pegou os dois. Não é não, zé. Não é não. É? V, I, D, O, é, vé? É. É mesmo? É. Eu vou apagar assim. Bora. Vai. Eu aproveito e faço a peruca. Nossa, véi, sacanagem. Sacanagem, hein? Nossa, me doeu o meu ombro. É igual água de piscina, dá para ver o fundo. É só atrapalhado. É igual um anzol. Uma lombriga. É que é bichinho do Mib. Ô, isso, você parece, bocado. Ô, gato. Foi o bichinho do Mib aqui, do homem de preto. Você sabe o gato? Qual que é? Foi aqui, do lado do Enzo. Tubarão da Chopin. Quem sabe aquela frase assim, ó. Aqui se faz, aqui se... Iê, Zé Neto, apertou para o seu lado, hein? Ixi. Que maria de... Ô, A, B. Onde é que eu vou lá em Minas, eu vou fazer isso no embaixador. Não, 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 não. Não vai, não. Vamos fazer? Vai, não. Vamos fazer assim. Uh! Não vai, não. Não vai, não. Não, eu não vou fazer assim, não. Sabe por quê? Porque lá você tem o negócio de desenho. Não, não vai dar as esquiadeiras, não. Não vai, não, velho. Você sabe que dá para fazer melhor? É. Em vez de arrapar tudo, nós deixamos as páginas, só os caminhos de rato. Só rancos com os pedaços. Os pedazos, né? E pra participar desse vídeo maravilhoso, tem a ideia de que é dos maiores montadores de touros do Brasil. Henrique. Bora. Brazão. Bom ou não? Partiu, Pepe? Bom demais. Hoje tem desafio, irmão? Tem. Hoje é o dia de montar no Fuscão. Fuscão preto? Fuscão preto. Você vai encarar o touro da Starler Rezende hoje? Hoje vai ter que encarar o Fera. Desafiou demais, né? Então é o seguinte, irmão. Eu vou montar no Mustang aqui, o Zé Neto vai na Cristal, nós vamos fechar os touros aqui para montar ele mais tarde. Então pode ser. Estou gravando o vídeo aqui do dia inteiro da turma. Mais tarde vai ter um churrasquinho, né? Vai ter também. Vai ter um churrasquinho, vai ter umas modas. Vamos pegar umas modas para tocar com os violões depois também? É, não é que vai. É, não é que vai. Aqui, galerinha. Bora lá fechar o touro, o Fuscão preto e o resto da tourada do Starler. E aí, mas o passo do Starler Rezende está bom, hein? É, sim, tá. Pura bombaça. O bolinho está ali. O Fuscão preto está lá no fundo, galera. Pensa no touro que é duro, tá? Pulador, né, Zé? Pulador. Bom, não é? Bom. Hoje vocês vão ver o Henrique montando ele aqui. Aí, galera, esses dois aqui são os dois melhores touros do Starler. Esse aqui é o Fuscão preto e o de lá é o pobrema. Não vai fechar as narinas ali. E aqui está a boiada completa do Starler. Starler está rico, né, gente? Um tanto de boi. E aí, boiada dura. Vamos. 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 Enquanto a gente vai fechando os touros aqui, eu vou lembrar para vocês de se inscrever aí no canal, tá bom? Tem vídeo aqui todos os dias, gente. Sobre trapalhada na roça, sobre lida, brincadeira, dia a dia na roça. Vale muito a pena se inscrever nesse canal e acompanhar. Fechou? Estamos aqui no Goiás. Em breve estamos de volta lá para Minas, para minha casa. E os vídeos continuam. Não para não. Todo dia 11h15. Fechou? Não deixe de se inscrever. Inclusive, nesse vídeo aí, vamos botar uma meta aí de 10 mil likes. Olha aí se você já deixou seu like. Por favor, confere que o vídeo está top, hein? Está merecendo aqui. Frio? Top então. Deu like? É nóis. Se inscreveu? É nóis. Bora para cima que hoje ainda tem montarinho em torno, tem churrasco. É 24 horas aqui no nosso encontro, mostrando como é que é o nosso dia a dia para vocês. Vai, bora! Vai, bora! Vai, bora! Ah, não é possível. Aí, galera, os touros estão fechados. Daqui a pouquinho tem rodeio. E o desafio é o Henrique Brazão contra o Fuscão Preto. Os tongão, ó. Pescoço grosso, hein, rapaz? Está doido? Boi, Adê. Fechei o boi ali, eu estou achando que ele está querendo, tá? Estou achando que o boi está querendo hoje. Deu uma hora, bateu aqui. Rapaz, eu não sei o que aconteceu. Deu um engrossado de ontem para hoje. Exato. Você não viu o tamanho do passo que o Thiago sortou ele? Para ver se chegava mais. Estava no rapaz do... Ontem ele sortou o boi lá. Eu acho que o pai enxergou. Na bombaça, cheio de poio, bonitinho. Mas vai dar certo, filho. Vai, Deus abençoe, confio em você. Você que já parou no bipolar, né, da Cistela e Rezende. Agora vai parar, se Deus quiser, no Fuscão Preto. O que você acha, Star? E se eu separar, o AB vai montar, não vai, AB? Não. Você monta aquele mini boizinho. O Star montou antes, senhor. Olha o louco, AB. Não, quer botar mais carro para casa. Seguinte, ó. Vamos trollar o Zé do Pecuário? Fazendo o quê? O AB vai ficar de quatro ali assim, atrás. Credo. Atrás do Zé do Pecuário e se empurra aí. O Jotinho já está sabendo que ele está desfazendo. Já, já, já está sabendo, já está sabendo. Vai, vai, vai. Eu empurro, eu empurro. Eu empurro. Pá! Você chegou lá e já era e pá, e pá, e pum. É, meu irmão. Esse Jotinho ia ser vergonha para passar aqui, ó. E o Zé do Pecuário? Duas raso, uma funda. Você chegou na sessão de 20 segundos. Vamos só jogar um aí para a folha, ó. É, nego. Está chegando a hora, hein. Da montaria. É, Pepe. Agora não tem para onde correr mais. Como é que já está aí as traias? Rapaz, pegamos emprestado aqui de um amigo nosso ali. O menino trouxe para a gente. Eu trouxe só o colete e uma luvinha só e... Pau na máquina. Não vai dar bom. Trouxe o restante. Vai de capacete hoje? É bom, né? Capacete, Pepe. Ah, é bom. Igual fala. Todos os competidores que têm oportunidade, que adaptam a montagem de capacete, é bom. Porque é uma segurança a mais, né? Ah, com certeza. Assim, irmão, Deus abençoe. Tamo junto. Vamos pegar firme. É nóis. Bora pegar. Está chegando a hora. A boiada está aqui. Parece que vai ter duas montarias. Uma vai ser do Henrique e a outra de outro cara. Deus abençoe os dois. Vai dar tudo certo. É o fiscão preto, que é esse aqui. É o de chifrudo ali e esse outro de chifrudinho aqui, ó. Mais malhado. E para participar desse vídeo maravilhoso, ele aqui é dos maiores salva-vidas de Brasil. Diretamente dos Estados Unidos. José, você já trabalhou em qual tipo de rodeio já? Quais rodeios que você já trabalhou aí mais famosos, que o pessoal já sabe? No Brasil é difícil de falar, porque eu sempre morei fora, né? Sempre em Nova Iorque, final mundial, Beverly Hills e Houston, né? Houston também tinha muito. Mais para Texans. Deixa eu ver que Houston não tem rodeio. Agora sem brincadeira. Temos que ir sério trabalhar, porque deve ter que estar ali. Mostra o aquecimento aí do... Aquecimento, como é que é o aquecimento? E por que você veio com a... Por que você decidiu por essa cor aqui de vaquinha? Porque se o boi vir... Vai querer confundir com o amor da vida dele. Não me pego aí. Como é que é? Vai querer confundir com o amor, porque boi é igual de vaca, né? Não vou pegar aquilo ali, né? Então o boi vai pegar você de outro jeito. Ah, vai pegar o de outro jeito. Não! Não vai não, vai não. Não vai te atendido. Corta aí, corta aí, Gabriel. Corta não, corta não. E o Fuscão Preto acaba de entrar na arena. Ele que é o touro a ser desafiado aí hoje. O Henrique está lá. Galera, olha que touro. Pode até parecer pequeno no vídeo, mas é muito grande. É hora que o peão está encarando o seu desafiante, ó. Oh! Oh! O boi está para jogo hoje. É, galera. Hoje a gente está com tudo aí. Tem até narrador famoso. Vai, Zé! Vai, Zé! Vai, Zé! Olha que ele é bravo, né? Vai, dá nele. Dá nele. O boi já vai ser embretado. Ah, Fuscão! Ah! Fuscão Preto, vem! Fuscão Preto! Fuscão! Embretado. Não é pouco touro não, hein? Oh! Tem mais não. É pouco touro, hein? Não tem mais jeito, meu. Agora já é embretado. Oh! É esse daqui que você vai mudar depois? Hein? É esse daqui que você vai mudar depois? É você, é. Não, eu não. Eu monto, né? Você monto no de trás ali. Vamos. Vou fechar o C. Não. Vou fechar o C. Agora é a hora, Pepe, que não tem para onde correr. É a hora do vai ou racha. É você com ele, né? É. Agora vocês dois. Não tem mais o que fazer. Bora pegar. Nós estamos aqui para te dar o suporte, mas quem está com você é Deus. Amém. Principal. Estamos juntos. Pedir a percepção de Deus que nada de mal vai acontecer com ninguém. Nenhum de nós. Com o animal também não. Porque sem um touro a gente, o competidor não tem como fazer o seu trabalho. Então, vou tentar dar o meu máximo. Como eu disse, faz tempo que eu não monto em um touro de contramão. Vou dar o meu máximo. Creio que Deus, vocês todos, vai estar comigo aí. E bora pegar. Seja o que Deus quiser. Vamos para cima. Amém. Amém. Vamos dar o Pai nosso aí. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o nosso reino. Não deixeis cair de catação, mas livrais do mal. Amém. Se Deus é por nós, quem será com nós? Se Deus é por nós, quem será com nós? 10 mil reais, cada um contribui um pouquinho em barral de 1 mil dólares. Metade desse dinheiro vai ser revertido, né? Para a gente precisa mais. E o intuito desse vídeo não é só por visualização, por like, não. É poder, além de ajudar algumas pessoas de alguma forma, o intuito desse vídeo é poder trazer a você que está em casa e você que assiste. É poder mostrar que o Henrique montou muitos anos, né? Por Deus, signo de Deus, da vontade dele. Infelizmente, o irmão dele se foi. O irmão dele também começou montando, foi para o caminho das câmeras. O irmão dele partiu nosso eterno capo, o capivara. E ele continuou legado, né? Abandonou a carreira de competidor, mas está no sangue, está no DNA. Hoje está aí, viaja o Brasil inteiro, dando sequência nesse trabalho maravilhoso com a Arena Bruta, vocês acompanham. E essa vai para o capivara, eu tenho certeza que toda vez que ele vai estampar a porteira, ele lembra que vai para o capivara. E que sirva de exemplo para você que está em casa aí também, você que está começando a montar, nunca desiste, sempre tem um sonho. O Zé da Pecuária tem 16 anos, quer ser um peão. Se Deus quiser, vai ser um futuro peão. E tem muitos peões. Então o que a gente faz hoje é para essa garotada que está aí no futuro, por um dia poder estar tendo bons exemplos. Então vamos para cima. Só mais você, Moradinho. Alô, galera do canal do Pepe Figueiredo. Rebeta, botão! E vamos falar também um pouco aí lá de Rio Casca, diretamente aqui em Goiás, com esse sorriso magnífico, cantor, influenciador digital, youtuber, né? Nas horas vagas. E catireiro de cavalo também. Alô! Esse garotado do Brasil, esse menino aqui é o maior vendedor de sérmen de cavalo aí pelo Brasil. Lá ele mil vezes. Lá ele. Fiscou, frio. Vamos. 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 Passou não. Não passou. Passou aí. Está na cara dele que ele é um boi pobre, irmão, né? Um barame, hein, oi? Está na cara dele que ele é um boi pobre, mas não é um boi qualquer, não. Rapaz, eu não preciso trabalhar. O quê? Eu estou mais com medo do cara que vai montar. Infelizmente. Olha o tamanho da barriga, o jeito que corre, rapaz. Aí o outro salva a vida lá, meu Deus. Zé. Como é que é, Zé? O outro salva a vida ali, aquecendo. Diretamente aqui para o Zé, né? Salva a vida aí. Dá bosta. Alô, galera, aí no fundo dos breques aí, para prestar atenção, que o Rodrigo... Valendo a etapa 2023, o time de canções da CR do Brasil ajeitou os cão preto, a máquina da boi pronto nos breques do Estalei Rezim de decola. Tudo pronto. Agora o filho chora, a mãe não vê, não há tempo para mais nada. O Abeia está lá em cima, nosso juizão. E aí, Abeia? Daqui a pouco, diz que vai colocar no cloque. O homem está preparado. Vai dar boi. Vai dar solta. Vai dar boi. E vamos ver que esse boi pula na contra, meu irmão. Condeu, Zé? Condeu? Eu tapa no cupim do boi. Preste atenção. Senhoras e senhores, o Estalei Rezim de Itamar correia. Mas eu sei, Rui. Foi reato invicto no campeonato. André, o time de motorizado, o governo fechado no futebol. Zé, meu Deus do céu. Zé, está bem, Zé? E aí, amor. Abra o retorno aí, ó. Você é torto. Está bem, Zé? Nossa senhora. Sai, gordinho. Nossa. Sai, gordinho. Sai, gordinho. Sai, gordinho. Você é louco, Marcos. Você leva a descer na perna mais grande. O que você achou, irmão? Ah, veio puxando um pouco dentro da roda. Mas foi bom. Estou acostumado um pouco a espor aqui, ó. Não pegou demais fora da roda. Não deu para cortar. Mas você agarrou uns dois pulos, não foi? Está bom, vai ter revanche. Vai ter, não vai? Vai ter, eu não vou deixar assim. Moço, e quais que pegam o Zé do esterco ali? Matar, quase matou o Zé, mano. Quais pegou o... Pegou o Zé. Quais que pegou o gordinho também depois? Quais? Quais. Senhora. Gente do céu, põe no replay. Põe no replay que eu vou ali ver o Zé. Põe no replay enquanto eu vou entrevistar o Zé. Zé. Oi. O que aconteceu ali, boiadeiro? Eu falei que eu ia ajudar ele, mas eu sabia que ia pesar mesmo. Meu Deus do céu. Mas chegou o que foi? Foi coice ou foi chifrada? Foi, chegou o coice, a bunda ele me pressou ali. Mas não chegou a pegar de cheio, não, né? Não. De cheio, não. Está de boa já, só foi na hora. Mas está de parabéns, foi em cima, né? Você é louco. Salvou o Henricão. Caramba. Zé, está bem mesmo, Zé? Bom. 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 Então dá uma caminhada aí para mim. Ah, bebê. Ah, bebê. Dá uma caminhada aí. Não, vai firmar. Vai, vai cair no chão. E aí, o que você achou? Ocorreu tudo bem na equipe Rosetta, mas eu vou te contar um negócio para vocês, viu? Eu estou subindo a salva-vida diretamente de Dallas, do Texas. É João Zé do Sterco. E ele vai precisar de paramédicos aí para ele, tá? Pepe, é o seguinte, cara. Eu não gostei e não quero deixar barato. Se tiver, eu vou jogar baixo. Se tiver sem comentário aí, quero a revanche e eu vou montar nele de novo. Galera, já deixa nos comentários aí. Quero a revanche. Quero a revanche que vai ter a revanche. Você viu que esse gordinho entra pelo menos num boi para me acudir? Eu te chamei para trocar de lado. Eu te chamei. Eu ia receber a pancada e você não recebeu. Gordinho vagabundo, não veio no momento de me ajudar, moço. Você mata, pisa tudo em cima e deu. Não, mas eu estava indo. O boi saiu, não se deu ir mais. Salva a sua vida, né? É isso aí, mano. Depois do rodeio a turma, eu estou aqui já ajeitando. O que vai ter agora, meu amigo Starley Rezende? Você fala aqui ou lá? Aqui, ó. E vai ter um costelão no chão. Rapaz, quem vai fazer? Nós tudo mesmo, né? Não, eu e o Zaner. Minha mãe e o Zaner. Nossa, rapaz. Por quê? Está ficando bonito, hein? A galera já está enjeitando o costelão. Olha como está ficando bonito, olha. Costelão de boi fenômeno. O Starley já está dando um trato nisso aí. Quem vai temperar? Quem vai temperar? Quem vai temperar? Já temperou já? Já. Como é que você tem boi esse tempero aí? Rapaz, o especial, né? A gente nunca fala. Aprende uma coisa. É, galerinha. Chegando ao final aqui do churrasco, já está de noite. A turma já comeu o costelão quase todo, galera. Não sobrou mais nada. Mas foi muito bom, viu? Vocês pensam num churrasco que estava gostoso. Pai, pensa na costela que estava boa, hein? Ó. E pra participar dos vídeos maravilhosos dele, que é dos youtubers country mais atrasados de Brasil. Fala, galera. Olha só. Bom ou não? Estamos aqui no meu quarto, um calor aqui no boi. É um homem que estava comprando boi, né? Por isso que deu uma atrasada pra chegar no encontro. Chegamos aí atrasado no encontro, mas chegamos. Comprou boi? Comprou boi essa semana? Comprou uns boizinhos lá pra nós pôr no rodeio. Bom demais. Mas nós vai gravar um vídeo aqui. Demorou, nós vai. Bora? Achou. É nóis. Nós já está mais ou menos na hora de dormir, galera. E o brasão me chamou aqui pra nós dar pra fazer uma trolagem com o menino. Seguinte, tem dois que eu sei que já está dormindo, que é o Zad Steak e o Enzo. O que é isso aí? Explica pra tu. Nós vai chegar e mandar um choque na costela, fi. Isso aí? Máquina de choque? Fala na máquina. Bateu ou tomou? Você é doido? Vá lá no Zad Steak primeiro, vai. Tá aqui, ó. Não, Zad Steak tá aqui. Não tô convidado, viu? Ah, ele tá acordado, moço. Já tá indo dormir, Zé? Já tá indo dormir? Não, 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 não. Por favor. Não, 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 cara. Não, por favor. Por favor, eu vou dormir, não. Não, não. Seguinte, nego. Ela vai dar um chocão no Enzo. No Enzo. Vai pegar ele. Aí a galera já tá arrumando pra dormir, ó. As caminhas já tá tudo arrumadinho. Gente. Eu vou dar no braço dele. Toma, viado. Toma. 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 Ai, 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 ai. O que é isso? Eu vou dar no braço. Não, 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 não. Ai, ai, velho, meu braço, caralho. Oh, chega, adomeceu. Toma, não. Para, para, para. Oh, my God. Toma, vamos cobrar. Toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Isso aqui é uma perigosa galera Isso que eu tenho que jogar no meio do mato pra ninguém achar Eu tô dormindo, eu tô fudido Opa! Já poupa aqui a 5 aí Falou palavra, não é o Rodrigo? 1, 2, 3, 4, 5 Ô meu Deus Teve um desafio hoje aqui contra o Fuscão Preto Mas deu ruim Deu ruim Mas vai dar bom Vai dar bom Vai ter revanche? Vai ter revanche Demorou Não vai fazer revanche Bora pegar Aqui Já deu, né? Bora dormir Descansar, mas Não, não descansa Você sabe como é que é? Daqui a pouco tem um desenho armado É, tem jeito Tem jeito Vai tá top demais, Pepe Obrigado, meu irmão É nóis, tamo junto Aqui, galera Chegamos ao final de 24 horas com CowboyTubers Vou deixar um vídeo muito legal aqui pra vocês Pra quem não assistiu ainda desse encontro Tá aqui no card E é o seguinte Continua acompanhando que tem vários vídeos ainda pra acontecer, tá bom? Vai continuar tendo vídeos mesmo depois que a gente foi embora aqui do encontro Porque Tô gravando vários pra gente ir postando, tá show? Vídeo todos os dias aqui às 11h15 Tem esse vídeo que ficou no card aí Tem vídeos que vão aparecer agora pra vocês na tela final Tamo junto Rebeta, voltando Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.